oi pessoal que acompanha seu 2 brasil 1 está aqui pra vocês uma caixa multi uso ela é pequena e a grande diferencial dela também é uma lanterna assim de emergência não é uma lanterna top de linha a lanterna simples que vai duas pilhas a a vai duas pilhas a a e ela vai aqui também na alça de transporte que você pode usar ligada assim para iluminar seu caminho coisa parecida às vezes você vai fazer um conselho e você também pode usar ela desta maneira ok outra coisa aqui ela vem com as caixinhas essas caixinhas saem são quatro caixinhas tá são quatro caixinhas aqui ok todas elas são destacáveis uma duas três quatro e dentro você vai abrir aqui vem uma pequena bandeja também que você pode usar para colocar o que você deseja você desejar né e a caixinha em si é feita em plástico tá plástico sim não é um negócio outra coisa essa bandeja já tem uma fita métrica aqui ó você pode usar para métricas também você coloca assim para medir em milímetros e o outro lado é polegada tá se alguém precisar um dia tiver uma régua que já vai resolver e é isso aí pessoal é simples não é uma coisa de luxo tá mas resolve o problema aí para você guardar coisas pequenas e a lanterna para emergência tá muito obrigado espero que gostem até a próxima